Ritmo assim, nós temos um trabalho na pista, onde o meu técnico faz um trabalho de intervalo de ritmo assim, vamos supor, faz um 18 km na pista ali, onde fica entre 3 e 50 km a média, aí depois cai para 4 km para ver, para ir educando o ritmo. Você tem que sentir o ritmo e conforme vai passando cada quilômetro, você vai encontrando aonde você tem a facilidade de você estar no ritmo até o fim para terminar a maratona. Para tentar um objetivo de fazer uma grande marca, você tem que arriscar também. Infelizmente, eu corri num ritmo que passei muito forte o primeiro 5 km, aonde eu passei 14 e 40, não tive muita opção porque Londres é uma maratona que ele visa o primeiro grupo e não tem o grupo intermediário, que seria o grupo de 2 horas e 8 para 2 horas e 10, até 2 horas e 11. Então, eu optei aonde eu tinha uma referência, que hoje é o nosso melhor atleta, o Marilson Gomes dos Santos, onde eu optei, segui ele e no quilômetro 34 eu senti, quebrei na verdade, mas terminei assim. Se fosse para mim correr outra maratona, correria, que eu terminei bem, não terminei quebrado em questão de falar assim, nossa, eu estou mal. Não, quebrei porque saí fora do ritmo que era para fazer uma grande maratona. A maratona é uma prova diferenciada, aonde você pode estar bem treinado, mas não quer dizer que você vai lá e corra uma maratona bem.